E aí seguidores, tudo bem gente? Voltando aqui para mais uma fofoquita para vocês, viu galera? Rolou edredom aí, né? Em A Fazenda 15, gente, sim. Em poucas horas já rolou o primeiro beijão de A Fazenda 15, é que dois dos participantes já dormiram agarradinhos e trocaram carícias na madrugada, gente. É isso aí de hoje, do dia 20. Eles mostraram que não vão perder tempo dentro do reality show. Trata-se do modelo Yuri Mireles e da influenciadora Natália Valente. Os dois decidiram dividir a mesma cama e o mesmo edredom agarradinho. O clima esquentou após uma conversa ao pé do ouvido. Foi então que eles trocaram o primeiro beijo intenso e bastante carinhoso. Os dois dormiram juntinhos, gente, revelaram que não pensaram em se relacionar com ninguém dentro da casa. Pelo jeito, o pano não rolou, né gente? Agora, abre aspa. O pior que eu falei que não ia pegar ninguém. Lamentou ele. Nem me fala. O pessoal da minha assessoria deve estar querendo me matar. Declarou ela sem o menor pudor nas redes sociais. O primeiro casal do reality show não empolgou ninguém, galera. Vale dizer que a surpresa na madrugada, Yuri e Natália protagonizaram o primeiro beijão e se pegaram legal no edredom. E parece que rolou até mãozinha boba. Porque aqui, pessoal, nesse vídeo, você observa que o Yuri está com a mãozinha boba ali em algumas partes ali da Natália, gente. A Natália parece que está pegando aí um bastão para brincar de beisebol, né gente? Enfim, ela está ali com a mão bobona também. Eita que o negócio está pegado, hein? A respiração dos peões estão bastante ofegantes. Chama o bombeiro e apaga esse fogo aí.